hoje vou fazer um vídeo aqui tem bastante gente perguntando sobre o isolamento do térmico da caixa perguntando se apertar por dentro é mole as dimensões então vou passar hoje aqui essas especificações de essas dúvidas pessoal então pessoal que pergunta se é mole eu acredito que tem um isopor dentro do todos que eu desmontei até hoje temos montanha que tem que fazer o colocar aquela espuma expansiva dentro tá vendo é um plástico dela o material é bem resistente tá vendo ó também também não plástico ruim na tampa acredito que não tenha nada seja só um isopástico mesmo tá vendo ela tem uma resistência mas é tão molinho quanto as outras né tá vendo aqui ó acredito que aqui tem um isopor sim ela não é molinha não tá vendo aqui ó é bem rígido por fora um pouquinho tá vendo um pouco mole ó mas você sente que não costa alguma coisa aqui deve ter um isopor zinho um pedacinho aqui ali só para um também é difícil a outra que eu desmontei foi até difícil de colocar de volta mas eu colocar o preenchimento de preenchimento de espuma expansiva vamos medir agora aqui ó tá vendo o diâmetro interno interno ela tem mais ou menos aqui 36 interno tô colocando aqui do lado tá vendo ela fica mais mas ela fina mais aqui nos cantos e aqui é mais largura maior então vou colocar mais ou menos aqui ó tem 22 de largura a parte mais larga e de profundidade ela tem 20 28 de profundidade essa parte interna tá agora a parte externa vou pela tampa vão colocar pela tampa aqui que como eu tenho um dimmi eo dimmi é o menor porta-mala do brasil segundo algumas revistas de carro eu tenho acho que se 80 litros de porta-malas eu só tenho 27 centímetros ou 30 centímetros de porta-malas de largura então essa aqui é a única que que eu consegui que me atende exatamente né tem uma da morte também que atende mas é muito alto aqui eu tenho 37 tá uns 40 de 40 de largura ou 40 de comprimento não mais ou menos aqui pela comércio ali então tá tem 39 de largura por 24 e profundidade total com a tampa ela vai ter 33 de comprimento e tá aí a especificação do do cooler pessoal perguntou o pessoal perguntou se gela bem gela bem dela bem tanto é que fui no churrasco faz pouco tempo atrás coloquei só uma garrafa de uma garrafa pet de água congelada e segurou bastante dela veio congelada ainda eu nem fiz o vídeo que eu tava foi rápido não fui dom de manhã e voltei umas duas três horas então deu muito tempo para fazer o vídeo mas tem a especificação do pessoal pediu